. 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 Que bom que é! Arroz CP! Que bom que é! Muito boa tarde amigos do canal Domus Esportes. Chegando com a sexta rodada do Sergipano Série A2 2022. Arroz CP! Amadense Itabaiana Curitiba. Muito boa tarde. Amadense Itabaiana Curitiba. E Curitiba. Curitiba tem vantagem. Curitiba tem seis pontos na classificação contra quatro do Amadense. O Amadense precisa vencer esse jogo. De qualquer forma não tem outro resultado senão a vitória, senão os três pontos para o Amadense. Ao Curitiba. Um empate basta aí para poder se garantir na classificação. Teremos aí um segundo jogo do grupo. Aracaju e Rosário Central. O Rosário é a melhor campanha. Entrou nessa sexta rodada do campeonato com a melhor campanha do campeonato. Muito dificilmente vai perder esse jogo de goleada, né? Para o Aracaju se classificar. Precisaria de um empate aqui nesse jogo. E teria que ganhar aí de pelo menos uns cinco, seis gols aí de vantagem aí do Rosário para conseguir descontar aí e diminuir o saldo de gols, né? O saldo de gols do Aracaju está muito, muito baixo, né? Então daqui vai sair esse décimo classificado. O décimo e último classificado para a segunda fase do campeonato. Nós vamos falar mais aí durante o desenrolar aí da transmissão. Sobre os outros times aí que estão classificados. Apenas para a gente poder aproveitar e bater um papo com o pessoal que está na live, né? Acompanhando aqui no YouTube. A Amadense vai jogar aí de uniforme todo verde. Camisa, calção e meião verde. Curitiba, Itabaiana, Curitiba, né? Jogando aí de laranja, né? Alá Holanda. Camisa, calção e meião verde. Laranjas, perdão. Estamos aí a dez minutos aproximadamente do início do jogo, tá? Vamos confirmar aqui a arbitragem, né? A arbitragem nós já temos aqui pela escala da FSF. O árbitro central vai ser o Diego Santos. O auxiliar número um, que corre aí pelo junto aí do banco de reserva José Crispim Neto. O auxiliar número dois lá pelo campo oposto. O Danilo Prado e o Luciano Santos é o quarto árbitro. Imagens ao vivo aí do estádio governador... Estádio governador Augusto Franco, o Francão, na cidade de Estância, em Sergipe. Dentro de alguns instantes nós vamos aí começar o jogo previsto para as quinze horas, tá? Desde já eu peço aí para todos aí, todo o pessoal que já está acompanhando aí a transmissão. Se inscreva no canal Domus Esportes. Clica aí no joinha. Divulga esse link aí para cada vez mais, ainda mais pessoas a poderem acompanhar essa transmissão. Vamos divulgar, divulga o link da transmissão. É importante, é imprescindível que você também participe aí. Manda sua mensagem para o pessoal aí que estiver acompanhando, visualizar a mensagem. É importante aí para você clicar no canal, clicar no joinha, se inscrever no canal, clicar no joinha para o canal crescer cada vez mais e o YouTube poder recomendar cada vez mais aqui a transmissão, tá? Vamos deixar aqui um apoio especial, agradecer o apoio especial aqui do nosso time de patrocinadores, a Gêminis, assessoria e marketing internacional de futebol. Gêminis vai construir o caminho para a realização do seu sonho. Entre em contato pelo e-mail Gêminis.amif.hotmail.com Gêminis.amif.hotmail.com Arrozcepe, que bom que é! Uma linha completa para todos os gostos. Conheça mais no site arrozcepe.com.br Arrozcepe, sem acento, arrozcepe.com.br E OR Contabilidade. Contabilidade, pessoa física, pessoa jurídica. Toda assessoria que você precisa, você encontra na OR Contabilidade. Entra em contato aí pelo Instagram, arroba contábil.or Arroba contábil.or E, para conhecer mais aí sobre o trabalho da Domus Esportes e da Domus, para ter seu evento transmitido ou produzido pela Domus, entre em contato conosco pelo Instagram, arroba domus.se Arroba domus.se Eu vou aproveitar para passar aqui para vocês a escalação, a escalação aí dos times, tá? Vamos aí primeiro com o time da casa, o Amadense, né? O Amadense vai com o 33 Reine de Santana, né? Dá aqui um apelido aqui Santana, mas vamos de Reine de, como a gente já conhece ele. O número 2 aí é o Alde Cleis Silva. O número 3 é o André. O 4 é o Davi. O número 5 é o Samuel. O número 6 é o Pedro. O número 7 é o Elimar. O 8 é o Marcos. O 10 é o Bill. O 11 é o Wilson. E o 9, né? O 9 é o centroavante e o artilheiro do time Fabrício. Passando aqui rapidamente pela escalação do Curitiba. Vai de camisa 1, Léo. O 2 é o Maicon Paula. O número 3, Luigi. O número 4, Luiz Fabiano. Nossa, nome de craque, hein? O número 6, Pedro Bahia. O número 5, Bruno. O número 8, Vinícius Maranhão. O número 10, Ale Bahia. O número 7 é o Manu. O 11, Hilton. E o 9, Paulo Conceição. As equipes ainda estão no trabalho de aquecimento. Logo, logo, a bola rola. A bola rola. O número. O número 7. Obrigado. 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 De 14 horas e 57 minutos, logo, logo a bola rola. Agradecendo a equipe técnica e Domus Esportes, direto aí do estádio Francão, em Estância. Temos aí o João Luz, o Efraim Rocha e o Eduardo Santos, a equipe técnica aí trabalhando na transmissão, agradecendo aí. Hoje está um dia de sol lindo na cidade de Estância. Vamos fazermos aí o possível sempre para fazer aí uma melhor transmissão possível. Pedimos desculpas desde já, caso ocorra alguma interrupção, alguma questão técnica, porque dependemos aí de recursos aí que são do estádio, de internet, então nem sempre tudo funciona 100%, gente. Logo, logo os times estão em campo, logo, logo a bola rola. E aí 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 Obrigado. 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 O Diego Messias Santos, o árbitro número um, o auxiliar número um, José Crispim Neto, o auxiliar dois, o Danilo Prado e o quarto árbitro, Luciano Santos, árbitros da Federação Sergipana de Futebol. Obrigado. 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 Com quatro pontos, são cinco jogos, uma vitória, um empate, três derrotas e o Aracaju, quatro pontos, cinco jogos, uma vitória, um empate e três derrotas, né? Então nesse jogo de hoje o Curitiba tem a vantagem do empate, se ele empatar o jogo ele já se classifica, a não ser que o Aracaju ganhe do Rosário por pelo menos cinco, seis gols aí a zero, né? Vamos dizer, né? Para manter, para recuperar essa diferença de saldo de gols, né? Diferença mais precisa, né? Seriam três gols de diferença entre, na verdade, não, na verdade não. Na verdade o Aracaju tem um saldo muito baixo. O primeiro critério de desempate, ele é número de vitórias, depois o número, o saldo de gols também, né? Então é muito difícil que o Aracaju consiga aí ganhar, a não ser que aconteça aí um verdadeiro milagre, né? Então a probabilidade aqui total, né? Desse jogo ter aí um segundo classificado do grupo, né? Na verdade, na verdade o Aracaju tem um saldo muito baixo, o primeiro critério de desempate, né? Amadense já em campo, tá ali tocando bola, aguardando aí o Curitiba se posicionar para o jogo. A princípio, o Amadense está ali posicionado para, no campo direito, para atacar aí para o lado esquerdo do campo. Vamos aguardar aí o time do Itabaiana-Curitiba se posicionar para o começo do jogo. Agora sim, o time do Itabaiana-Curitiba já está ali se posicionando. Vai começar a partida, vai começar o jogo valendo aí classificação, né? Para a segunda fase do Campeonato Sergipano, Série A2. Lembrando que a segunda fase vai ter o sorteio previsto aí para ocorrer amanhã. Na hora sim, a previsão aí de correr o sorteio amanhã na sede da Federação Sergipana de Futebol são dez times divididos em dois grupos, tá? Nessa segunda fase, os jogos ocorrem em turno único. Então, cada time vai fazer quatro jogos, só passam os dois melhores aí de cada grupo. Para a semifinal, e aí a semifinal é um jogo de ida e volta e depois a final, né? O campeão vai subir, vai ter o acesso aí para a série principal aí do Campeonato Sergipano em dois mil e vinte e três. Vai haver ali a inversão da posição do campo. Então, o Amadense vai, o time da casa que manda o jogo hoje, né? Vai defender aí o campo esquerdo, né? O gol norte aí do estádio Francão. Então, o Amadense atacando da esquerda para a direita e o Coritiba defendendo o gol sul. Vai ficar aí, vai ficar aí para defendendo, atacando da direita para a esquerda. Só recapitulando, o Amadense só salva, o Amadense só passa de fase se vencer esse jogo, tá? Qualquer resultado, a vitória, né? Já é a classificação do Amadense. Se houver empate, o empate fica com o Coritiba e, obviamente, se o Coritiba vencer já garante a classificação, né? Teremos aí um outro jogo no grupo, Aracaju e Rosário Central, né? O Rosário já está classificado, né? Mas mesmo no último jogo mesmo, também classificado aí, no jogo, jogou muito bem, ganhou do Amadense aí, três a um. Então, o Rosário, com certeza, muito dificilmente vai jogar esse jogo aí pensando em outras coisas. Vai jogar para valer. A tendência natural é o Rosário vencer esse jogo no outro jogo do grupo, na cidade de Aracaju. Durante a transmissão, nós vamos comentar aí sobre os outros jogos da rodada. Os jogos começaram aí na quinta-feira, né? Tivemos um jogo na quinta, jogos na sexta, jogos no sábado. E hoje, o final da primeira fase do Sergipano Série A2 2022. Esse é o último jogo, o jogo número sessenta desse campeonato, né? No jogo número cinquenta e nove, Aracaju e Rosário Central. No jogo número sessenta dessa primeira fase, Amadense e Itabaiana-Coritiba. Desde já, meus amigos, minhas amigas, não deixe de se inscrever no canal, clique no joinha. Se inscreva no canal, ative as notificações para você receber aí o nosso conteúdo, o conteúdo que vamos produzindo, as transmissões, as próximas transmissões aí do Campeonato Sergipano Série A2. É importante, é imprescindível para o canal crescer cada vez mais. Acho que essa demora pode ser por causa da ambulância. Quando acontece esse tipo de demora, sim, pode ser também a ambulância, né? A ambulância é um fator predominante, preponderante desses jogos aí da Aracajuipano Série A2. É o tempo de vocês prepararem, preparar a pipoca, preparar o refrigerante para acompanhar a transmissão. Logo, logo a bola rola. Bom, a ambulância já está em campo, já estão recebendo aqui a informação, então não é por falta de ambulância esse atraso, hein? Bom, os árbitros já estão ali se posicionando. Vai começar a pele, já. Tudo pronto no estádio Gustavo Franco, o estádio governador Gustavo Franco. A bola vai rolar. Perdão, estádio governador Augusto Franco, desculpe, amigos e amigas. Tudo pronto no estádio governador Augusto Franco, na cidade de Estância. Vai rolar a bola, 90 minutos decisivos para as duas equipes. Para manter o sonho do acesso, só um vai passar. Só uma equipe passa, segue adiante, a outra vai ficar pelo caminho. Amadense e Curitiba, jogando tudo, jogando a vida do campeonato, jogando o sonho do acesso nesse último jogo da primeira fase do Sergipano Série A2 2022. Obrigado. Abitragem ali já tomando posição pra começar o jogo o Curitiba, Itabaiana, Curitiba vai movimentar a bola, vai dar o pontapé inicial no jogo de momento goleiro aqui do goleiro ali do Curitiba se posicionar talvez tenha trocado o uniforme pra não ficar tão parecido o Léo Camisa 1 do Curitiba respeitado um minuto de silêncio antes do início do jogo Aula, Luizuatu rolando na cidade de distância Amarice e Curitiba Primeira movimentações os times lateral bola para a equipe do Itabaiana a bola foi lá no fundo, lá no mato mas vai chover bola na área do Amabense Curitiba obviamente não tem pressa, o empate é para a equipe do Curitiba A equipe do Curitiba ameaçou jogar na área jogou, a bola choveu na área do Amabense fica com a zaga a zaga consegue tirar joga pro mato que o jogo é de campeonato primeiros movimentos ali do Curitiba no ataque lá pela direita bola vai chover na área do Amabense de novo bola choveu na área pererecou sobrou ainda pro Curitiba lá pela direita a bola tentou cruzamento rebate a zaga do Amabense agora tenta sair jogando a bola errada sobrou pro Curitiba driblou olhou jogou tira defende os goleiros perdão a bola foi pra fora perdão um bom lance chegando ali pela pela direita da equipe do Curitiba bola foi tentada o cruzamento mas a bola foi direto pra fora Amabense sai jogando tocando a bola sai aqui pela esquerda Amabense tenta sair jogando apareceu aqui pelo meio levou a bola pela esquerda olhou de frente pro gol lançamento pra área mas fica fácil pro goleiro primeira chegada do Amabense primeiros movimentos ainda os times ainda se estudando o time do Curitiba valoriza aí a posse não tem pressa equipe do Amabense precisa dessa vitória precisa aí não pode esperar contar aí com o relógio porque o relógio é inimigo do Amabense nesse jogo lateral foi lançado a bola foi lançada via lateral mas o arbitrage marcou falta de ataque do Curitiba Amabense sai tocando saindo pela esquerda bom toque de bola chegando ali já no ataque lançamento a bola tem quase passa pro ataque do Amabense tira Curitiba do jeito que deu a bola subiu vai cair fica pro Curitiba não agora sim tirou do jeito que deu chutou pra frente mas a bola volta pra equipe do Amabense disputa pelo alto apareceu uma falta ali mas o João Arcon sobrou pro Amabense uma boa chegada tocando bola de frente pro gol bola chegou na entrada da área veio o Amabense perigosamente na ataque olha a movimentação a bola tentou a bola foi forte ali ficou fácil pra zaga do Curitiba o toque de bola foi forte quase sobrou de novo para o Amabense o Curitiba sai tocando aqui pra esquerda tentando um contra-ataque chegada forte ainda prevalece o ataque do Curitiba olhou pra dentro da área virou o jogo lá pela direita antes dela antes da bola chegar no ataque o Amabense tira a bola vem aqui disputa pelo meio fica pro Curitiba olhou pro dentro da área tocou bico da área no meio da área agora a bola rola tá bem fechada a equipe do Amabense Curitiba consegue se desiliar bem tocou no comando do ataque não chega a zaga do Amabense afasta bola sobe cai aqui no ataque do Amabense o Curitiba consegue aí bem saiu bem ali a zaga do Curitiba vai avançando no ataque a bola já tá chegando vai aqui pela esquerda olhou pra área vai tentar o lance individual afundou não chegou no fundo na linha de fundo tentou cruzar a bola vai direto pra fora chegando aos cinco minutos do primeiro tempo agradecendo a todos que estão acompanhando nossa transmissão e agradecendo a nossos apoiadores do canal Gêminis assessoria e marketing internacional de futebol a Gêminis vai construir o caminho pra realização do seu sonho entre em contato pelo e-mail Gêminis ponto ame hotmail.com Amadense tentando sair jogando tocando a bola a bola chegou na intermediária voltou ao goleiro Reine Diz sai tocando tenta sair jogando a equipe do Amadense lançamento a bola fica pra zaga do Curitiba bola já no ataque do Curitiba toca bem a bola a equipe do Curitiba lançamento lá pra esquerda chega antes a zaga do Amadense joga pra lateral estamos direto do estádio Augusto Franco Francão na cidade de instância por enquanto Amadense 0 Curitiba 0 é a sexta rodada é o último jogo da primeira fase do Sergipano Série A2 2022 daqui sai o último classificado para a segunda fase bola choveu na área do Amadense pingou pingou e a princípio o juiz apitou deu falta de ataque olha o perigo do pênalti ali mas foi falta de ataque a bola vai ficar com a equipe do Amadense o Amadense o Amadense sai tocando a bola perigosamente na intermediária já representou quase recuperação de bola da equipe do Curitiba a bola fica dividida fica mascada ali mas a equipe do Amadense toca pra fora não consegue avançar vem o Curitiba voltando ao ataque esses dois times já se enfrentaram 11 jogos 11 vezes 11 jogos entre essas duas equipes são 3 vitórias do Amadense 4 empates e 4 vitórias do Curitiba no total do confronto são 26 gols marcados pelo Amadense 18 do Curitiba na primeira partida dessa primeira fase Curitiba venceu 3 a 2 Amadense no ataque bola dividida quase sobra pro ataque do Amadense mas recuperado aqui pelo Curitiba agora falta marcada Curitiba agora consegue afastar o perigo aí do seu gol Curitiba não tem pressa Curitiba com empate já está classificado pra segunda fase o Amadense precisa vencer só vencendo ele avança aí pra segunda fase Curitiba no ataque tentou o lançamento na área a bola foi afastada chegou de frente pro gol abriu na entrada da área fecha bem o Amadense a bola virando aqui chega até a esquerda conseguiu um bom espaço mas a bola foi no ponto futuro mas no futuro não tinha ninguém do ataque do Curitiba é bola para o Amadense que vai sair de tiro de meta o Manu que lançou essa bola ali naquele ponto futuro mas não tinha ninguém o Amadense sai jogando perdeu a bola ali no meio campo bola perigosa ali perdida mas consegue afastar ali a zaga do Amadense tenta sair jogando mas o árbitro para o lance teremos um atendimento um atendimento médico para os dois atletas aí do no campo tanto o atleta do Amadense como o atleta do Curitiba sentindo aí o jogador do Curitiba já está recuperado o Amadense está ali o jogador do Amadense já está voltando a bola vai ser vai ser posta no chão bola ao chão aí o jogo foi interrompido pela arbitragem para o atendimento dos jogadores chegando aí aos nove quase dez minutos do do primeiro tempo por enquanto Amadense zero Curitiba zero não tivemos ainda nenhum lance ainda agudo de ataque os dois times aí brincam uma briga na posse de bola mas ainda não os goleiros ainda não trabalharam Curitiba saindo jogando aqui pela esquerda a maioria dos lances aqui do Curitiba ficando aqui pela esquerda está bem a bola aqui do Curitiba uma marcação um pouco forte e com um carrinho perigoso marca a falta de arbitragem falta ali do Wilson número 11 ali do Amadense bola foi movimentada pela equipe do Curitiba sai tocando a bola já lançamento do ataque aqui na ponta esquerda tentou pelo lance rasteiro afasta bem a equipe do Amadense tenta sair jogando no contra-ataque chegada forte agora agora uma chegada dura ali vai pintar o primeiro cartão primeiro cartão ali no jogo primeiro ali para o camisa 8 do time do Curitiba chegada forte ali para matar o contra-ataque primeiro cartão aí do jogo apareceu a falta ali em cima do Bill número 10 do Amadense ele mesmo está sentindo ali um pouco Amadense vai sair tocando bola jogo já reiniciado aqui depois dessa falta Amadense saindo tocando bola belo drible ali pelo meio de campo tentou lançar no ataque mas subiu a bandeira está marcado impedimento sozinho na frente do goleiro se não fosse impedimento ali seria uma chance clara de gol Amadense fica menos com a posse de bola está jogando com cautela sabe que não pode tomar gol mas precisa fazer precisa vencer esse jogo para se classificar aqueles pontinhos contra o Aracaju estão fazendo falta agora para o Amadense né tivemos acompanhando aí todos os jogos do Amadense tivemos um jogo Aracaju 1 Amadense 1 na verdade era o Amadense e o Aracaju 1 que foi o jogo mando do Amadense que esse 1x1 está fazendo falta agora esses dois pontinhos o Aracaju depois chegou a ganhar o jogo do Curitiba Curitiba já poderia estar classificado mas perdeu o jogo no último final de semana para o Aracaju e aí agora está decidindo a vida nesse último jogo Amadense saindo tocando lá pela esquerda bola bateu no jogador do Curitiba saiu não saiu não está valendo tudo saiu agora bola agora para o Amadense estamos chegando aí aos 13 minutos do primeiro tempo não deixe de se inscrever no canal clica no joinha meus amigos minhas amigas clica no joinha se inscreva no canal vamos divulgar esse link divulgar a transmissão aumentar aí a audiência as recomendações aí do YouTube se inscreva no canal Domus Esportes ative as notificações para você saber todos os saber tudo que nós vamos nós vamos transmitir nas próximas rodadas nossos vídeos aí conteúdo do canal da nosso canal crescer cada vez mais Curitiba tocando bola lá pela esquerda a maioria dos ataques do Curitiba aqui pela esquerda Curitiba lembrando não tem pressa precisa só do empate para conseguir avançar para a segunda fase vai chover bola na equipe do Amadense a bola subiu caiu a equipe do Amadense dois em um na bola sobrou aqui para a equipe do Curitiba está tocando bola ali na zona morta tentou o toque de bola mas a equipe do zagueiro da Amadense ali conseguiu afastar para a linha lateral vai chover bola de novo aqui para a área da Amadense lateral agora é escanteio lateral bola subiu desceu foi lá para dentro da área bola caiu pingou de cabeça para fora o pique da bola enganou o goleiro e a equipe do Curitiba perde a primeira chance de gol o goleiro sentindo ali talvez a disputa de bola mas já está se recuperando primeiro lance aí de perigo segue zero a zero parece o jogador do Curitiba também sentiu um pouco ali o choque que o goleiro teremos o atendimento médico em campo o médico ia entrar agora parece que não mas vai sim vai entrar vai entrar mesmo a equipe do Curitiba ali precisando de um de um de uma agunha milagrosa foi uma chegada perigosa por conta do engano do pique da bola quase o placar é aberto aqui na cidade de instância Bom, sobre os times classificados temos aí já nove equipes classificadas aí para a segunda fase do campeonato Sergipano Série A2 no grupo A temos aí Dorense e Guarani classificados pelo grupo B Socorrense e Barra no grupo C Boquinhense e Independente no grupo D Olímpico e Estanciano e no grupo E o Rosário já estava classificado já bastante foi o primeiro time a se classificar Rosário com 15 pontos ganhos entra aí nessa última rodada como a melhor campanha aí do campeonato onde já são nove equipes aí classificadas essa última vaga vai ficar entre Amadense e Curitiba Amadense sai tocando a bola foi lá pela lá pela esquerda sai lateral Amadense um pouco mais depressa para movimentar a bola tenta tocar mas a bola passa errado ali no meio dos jogadores do Curitiba sai jogando o contra-ataque perigoso bola pingou sobrou lá vem o Manu do Curitiba tentou avançar o ataque e não conseguiu bola desarmada mais uma falta forte ali já tem cartão ali não já tem cartão ali o número oito ali do Curitiba se ele chegar forte de novo pode ir para fora não era o número oito desculpa era o dez era o Ale Bahia que fez essa chegada um pouco mais forte Amadense sai tocando bola ali com o Samuel sai rodando a bola vai indo lá pela esquerda olhou para frente deu um lançamento caiu no ataque é o Wilson com a bola rolou para rolou para a direita cruzamento vai ser escanteio cruzamento ali do André número três desviou a bola azaga do Curitiba escanteio escanteio é perigo vai chover bola na área do Curitiba escanteio sempre é um perigo a bola vai chover na área do Curitiba quem sabe agora o primeiro lance de perigo da Amadense no jogo o sol pode atrapalhar o goleirão ali do Curitiba bola subiu desceu disputa pelo alto tira o goleiro do Curitiba bola subiu desceu disputa pelo alto tira a zaga do Curitiba consegue afastar o perigo e agora é o contra-ataque bola pingou tirou do jeito que deu a zaga do Amadense o cara vai ser escanteio agora para a equipe do Curitiba o goleiro estava adiantado só tinha dois ali a bola pingando perigosamente não quis saber de conversa lança anterior foi o Léo goleiro do Curitiba que afastou ali no 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 escanteio da Amadense o perigo ali de gol para a equipe da Amadense não tem pressa o Curitiba é normal quem está com vantagem não tem pressa isso é normal do futebol o Amadense precisa correr atrás e não pode desperdiçar chances é mas esse escanteio demorou hein gente nossa dois minutos para três já minutos para fazer esse escanteio o goleiro está tendo um atendimento ali né então atendimento médico ali entre jogador da Amadense peço desculpas então o numeral seis ali o Pedro né da Amadense estava ali na área adversária ali tendo um atendimento então agora a bola vai voltar vai voltar a rolar bola vai chover na área do Amadense Curitiba com escanteio Amadense com menos um em campo bola subiu que linda defesa linda defesa aí do Reni Di disputou a bola pelo Altos ficou com ela com falta falta agora marcada para a equipe do Amadense vai sair jogando vai sair tocando bola a equipe do Amadense chute para frente bola cai lá pela esquerda bela dominada não conseguiu dominar no princípio ali marcou saída de bola ali para a equipe do Curitiba não marcou falta ali talvez marcou um toque de mão ali do jogador do Amadense Curitiba sai tocando agora pela direita bom drible consegue avançar ali o ataque do Curitiba disputa ali no meio ficou para o Amadense agora contra ataque acabou não avançando tão bem ali com rapidez mas a bola caiu no ataque do Amadense mas marcou impedimento de novo houve impedimento marcado seria ali mais um lance ali de perigoso mas o Bandeira marcou prontamente ali o impedimento chegando aos 20 minutos do primeiro tempo Amadense 0 Curitiba 0 agradecendo agradecendo aos nossos operadores do canal Arroz CP que bom que é aventure-se na cozinha com Arroz CP conheça toda a linha da Arroz CP em arrozcp.com.br arrozcp.com.br Curitiba no ataque aqui pela esquerda voltando aqui pela esquerda o ataque lateral equipe do Amadense consegue recuperar consegue desarmar passe errado no meio da no meio da intermediária mas com um toque de mão juiz para o jogo vai ficar a bola para a equipe do Amadense sair tocando equipe do Amadense sabendo aí da importância do jogo está tentando não sofrer muito com o ataque do Curitiba está saindo na boa mas precisa vencer só a vitória só o triunfo importa aí para a equipe do Amadense olha no ataque tentou ali uma triangulação não deu certo bola vai ficar aí com o Curitiba saindo com um tiro de medo não tem pressa aí o goleiro do o Léo goleiro do Curitiba para continuar com a serinha pode acontecer aquele Tarjeta Marília chuta para frente de esquerda a bola cai ali no círculo central fica com o Amadense tenta armar uma jogada uma triangulação ali pelo meio campo saindo pela esquerda bom toque de bola chegando dentro da área lá pela esquerda olha o Amadense lançamento para dentro da área bola foi chutada mas ficou fácil para o goleiro a bola ficou mascada o chute mascado ficou fácil para o goleiro o Léo primeira chegada forte aí do Amadense no jogo chegando chegando bem tocando bem a bola Curitiba saindo aí pela direita lançamento da zaga para o ataque equipe do Amadense sempre forte ali na defesa não dá muito espaço sobra para o ataque disputa de bola a bola bateu no jogador da Amadense vai ficar aí com um tiro de meta a equipe do Curitiba não foi nada não foi falta tiro de meta para a equipe do Curitiba tiro de meta batido fez aí um revezamento aí no tiro de meta da equipe do Curitiba chute para frente a bola pingou quase caindo para o ataque do Curitiba saiu Amadense tocando bola disputa ali pelo chão ficou deu foi melhor para a equipe do Curitiba disputa de bola Curitiba vai ficar com a bola quem estava na jogada ali era o numeral 9 era o Paulo Conceição ficou ali dividiu a bola ficou com o lateral está aí jogando aqui a equipe do Curitiba montando a área do Amadense belo drible carrinho na bola a bola sobrou no ataque de bicicleta de fora da área não fica aí fica difícil aí é só Ibrahimovic que consegue gente bola vai para a linha lateral para a linha de fundo perdão é tiro de meta para a equipe do Amadense que sai tocando bola como chegando a metade do primeiro tempo por enquanto 0 a 0 aqui na cidade instância Amadense sai tocando a bola essa saída tocando a bola é perigosa equipe do Curitiba marca aí a saída de bola consegue aí dificultar as ações do Curitiba se furar essa linha pode ter mais chances aí a equipe do Amadense teremos a pausa aí para os paus aí para tomar uma aguinha os jogadores vão tomar uma água a pausa para a hidratação e se não é perigosa a pôs aí a pôs aí e aí a pôs aí Obrigado. 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 Perdão, no dia 2, né, dia 2 de setembro tivemos um jogo, tivemos, perdão, dois jogos ocorrendo aí nesse, não, perdão, perdão, a rodada começou exatamente na quinta-feira, dia 1 de setembro, né, tivemos um jogo nesse dia, foi na quinta-feira, 7 de junho, 4, Botafogo 3, né, foi um jogo de despedida aí dos dois times, né, que já estavam eliminados, né, o Botafogo se despede do campeonato aí sem, com zerado, né, com seis derrotas, 7 de junho, 4, Botafogo 3, aí tivemos no dia 2 de setembro os jogos aí do grupo, do grupo, os jogos do grupo C, perdão, né, então no dia 2 de setembro tivemos Riachão 5, América 0, Boquinhense 3, Independente 1, neste jogo, Boquinhense 3, Independente 1, né, foi o jogo transmitido aqui pelo canal Dons Esports, tá, tivemos esse jogo aí, tá, tivemos esse jogo aí, ocorrendo na sexta-feira, tivemos também os jogos, já no sábado, né, tivemos Guarani 2, Força Jovem 1, Dorense 3, Canindé 1, e tivemos Santa Cruz 0, isso pelo grupo B, Santa Cruz 0, Socorrense 3, isso foi WO, né, perdão, o jogo do WO foi Esporte 0, barra 3, né, desculpe, o jogo Santa Cruz 2 e Socorrense 3, tá, esse jogo aí do grupo B, e tivemos Olímpico 3, Estanciano 2, isso pelo grupo D, no ataque Curitiba, chute de fora da área, vai pra linha de fundo, Jogo já reiniciado, Amadense com a posse de bola, estamos aí com 28 minutos do primeiro tempo, sem contar aí a parada, parada pra hidratação, né, Então, bola rolando, chegando aí a segunda metade do primeiro tempo, o Amadense aí precisa vencer, precisa ganhar esse jogo pra continuar no campeonato, a tendência é o Amadense tentar forçar aí alguma coisa nesse final de primeiro tempo, né, Amadense com a bola, tenta sair, tenta lançamento no ataque, consegue recuperar a zaga do Curitiba, sai jogando lá pela direita, tenta driblar, tá difícil, tá apertado, consegue o lançamento, mas a bola vai ficar fácil aí pra zaga do Amadense, lá na zona morta, vai tentar sair jogando, sai jogando a equipe do Amadense, de bola de pé em pé, agora o lançamento no ataque, fica aí pra bola dividida, cai ali no meio campo, consegue aqui, aqui tipo o Curitiba, afastar, não, volta pra equipe do Amadense, a bola tá bem disputada agora, Curitiba com a bola agora, recuperou, a bola lançada no ataque, não conseguiu dominar a bola pra avançar de frente pro gol, a bola caiu aqui pela esquerda, é mano a mano, não tem cobertura, olhou pra dentro da área, lançamento fica com a bola do goleiro do Amadense, sai jogando pra tentar o contra-ataque, bola disputada pelo alto, consegue ficar aí com a bola da equipe do Curitiba, sai tocando a bola, toca bem a bola da equipe do Curitiba, principalmente ali no meio campo, o equipe do Amadense recupera, tenta sair tocando, tenta sair jogando, bola caiu no ataque, bola pro alto, vai ser disputada, olha o Wilson com a bola, tentou driblar, não conseguiu, fez falta no ataque. É, pouca presença aí do Fabrício na área, tá ficando, tá saindo muito da área, o Fabrício tá dificultando aí o ataque do Amadense. O Amadense precisa que o centroavante fique na área do gol pra concluir a jogada, só assim vai ter mais chances aí de fazer gol. O Curitiba aí com a bola, lá a bola foi tocado rápido lá pela direita, lançamento pra dentro da área, fica fácil com o goleiro, o René Dívio, sai tocando, sai avançando rápido. Tá com mais pressa agora o Amadense. Agora vem aqui pela direita, movimentou a bola ali o Marcos, sai com ele de novo a bola, vai o André com a bola agora, tocou pro Wilson. A bola foi devolvida, mas foi na frente, agora fica de tiro de meta pra equipe do Curitiba. Chegando aos 32 minutos do primeiro tempo, Amadense 0, Curitiba 0. OR Contabilidade. Contabilidade Societária Especializada, pessoa física, pessoa jurídica, toda assessoria contábil você encontra na OR Contabilidade. entre em contato no Instagram, contabil.or, contabil.or. Bola disputada lá pela direita do ataque, da esquerda do ataque do Amadense, a bola ficou ali como lateral pra equipe do Curitiba. Não deixe de se inscrever no canal, amigas e amigos. Se inscreva no canal, clique no joinha. Vamos aumentar aí o alcance da transmissão. Divulga esse link da transmissão, gente, pra gente aumentar a quantidade de pessoas assistindo. Amadense vai estar tentando agora, lá pela esquerda, tentando aí algum ataque. Bola foi lançada lá na frente, vai ser dividida com o goleiro, conseguiu o drible, olhou pra dentro da área, tentou cruzar, não conseguiu. Bola subiu, desceu de frente pro gol. Olha o lance perigoso, ficou pra zaga do Curitiba. A bola quase sobrou limpa pra tentar esse chute, esse chute no gol. Amadense tenta tocar a bola, bola chegou lá no Fabrício 9. Olha o lançamento, tira a zaga do Curitiba. Era o André aqui tentando cruzar aqui na direita. Saindo agora no contra-ataco, o Curitiba é perigoso. Falta marcada, falta marcada. A chegada forte ali, acho que vai sobrar cartão amarelo. A chegada forte ali, acho que vai precisar do atendimento médico aí, o atleta do Curitiba. É o 11, é o Hilton que sofreu ali um carrinho ali, uma dividida forte. Já tá fora do campo, então o jogo pode começar, pode recomeçar, Juizão. Mais um jogador da Amadense também sentindo ali. É o Marcos, camisa 8. É, o jogo é difícil, gente. O jogo é difícil. É tudo ou nada. Calor, sol forte. O calor também castiga, também judia, né? Os atletas não é fácil, né? O primeiro tempo, o pessoal sempre consegue dar um gás a mais. O segundo tempo, a perna pesa, né? O Amadense que precisa do resultado, imprescindível aí sair na frente pra tentar e controlar o jogo. O Curitiba tá na boa, tá segurando o jogo, tá controlando o jogo. Tem a vantagem do empate. O Curitiba tá controlando bem o jogo, tem a vantagem do empate, não vai se expor, né? Então, é um jogo de xadrez, um jogo de futebol, né? Quem precisa vencer, tem que arriscar mais. Quem tá com a vantagem pode ficar na defensiva. Bola foi movimentada pela equipe do Curitiba, lançamento pra dentro da área, tentando, chegando ali na dentro da área. Bola é afastada ali pelas águas do Amadense, caindo ali com o Curitiba lá pela direita, bola perigosa. Chuta pra fora, tira fora ali a equipe das águas do Amadense pra evitar qualquer perigo. Amadense com a bola, Curitiba com a bola, perdão, Itabaiana, Curitiba com a bola, vai chover bola na área do Amadense. Bola subiu, desceu, disputa pelo alto, vai ter o cruzamento, cruzamento na área, disputa no alto, fica com a bola do goleiro René Di. René Di tá trabalhando bastante nesse jogo. Lançamento pra frente, lançamento chegou bem ali pro Wilson, tentou dividir, recuperar essa bola ali, não conseguiu, a bola fica de lateral pra equipe do Curitiba. Já movimentado, lançou lá na frente, rechaça aí a defesa do Amadense, tenta ali sair jogando, não consegue, recuperação de bola do Curitiba. Dividido ali na intermediária, fica pro Amadense, vai sair jogando, tem espaço pra tentar o contra-ataque. Olhou pra frente, lançamento, bola movimentada, caiu ali no ataque do Amadense. É o Fabrício saindo da área pra buscar jogo, bola bem movimentada, não conseguiu avançar, a bola ficou aí pra equipe do Curitiba, deu vantagem, juizão. Agora vai marcar falta? Não, tá valendo tudo isso. Amadense com a bola, ficou aqui o André com ela, sai tocando ali pelo meio campo, olhou pra frente. Bola aí no ataque, mas conseguiu a antecipação, a Curitiba sai tocando a bola, quase que consegue a conexão com o ataque, mas o Amadense já atirou pra fora, já manda pra fora, não quer brincadeira, não quer gracinha a zaga do Amadense. Sabe que precisa vencer, não pode correr riscos. Aqui pro Curitiba, Marco toca bem a bola, tem um ataque também que joga bem, consegue triangular ali, é perigoso. Quem precisa vencer não pode ficar com a bola pererecando ali na frente do goleiro. Vamos chegando a 37 minutos do primeiro tempo. Curitiba movimentando a bola lateral aqui pra esquerda. Chegou bem na intermediária, lançamento, tentou ali, a conexão não deu, o Amadense consegue recuperar, consegue tirar essa bola. Bola foi pro alto, disputa pelo alto. Sai tocando aqui pro Amadense, lançamento, aqui na direita, chega firme a zaga do Curitiba. A bola era no Wilson de novo, tá sem espaço ali pra conseguir avançar o Wilson no ataque do Amadense. Curitiba também sabe a importância do jogo, né, não dá espaço. Bola lançamento, cruzamento na área, afasta a zaga do Curitiba, pingou, sobrou de novo pro Amadense, bola foi disputada, tenta com mais calma ali, tocar a bola. A zaga fica com ela, vai tentando achar o espaço aqui, saindo lá de trás da equipe do Amadense novamente. Amadense tocando bola, agora o Curitiba avançou aí a marcação, vai ficar difícil, vai ter que chutar pra frente. Lançou pra frente, a bola disputada pelo alto, pingou, sobrou ainda com a equipe do Amadense, não. Curitiba agora já desarma, a bola pingou agora, disputa pelo alto de novo aqui no meio campo. Curitiba com a bola. Pela disputa, ficou pra Amadense. Olha o Wilson com a bola aí tentando alguma coisa. A bola ficou pingando, ficou difícil pelo alto. Pelo alto é de mais difícil. Agora sobrou pra equipe do Curitiba. É lance perigoso, um contra um. Conseguiu avançar, driblou, chutou, mas a bola foi mascada, foi pra fora, chutou mal. A equipe do Curitiba não conseguiu fazer uma conclusão ainda certeira no gol até o momento no jogo. Vamos ter substituição ali, eu vou auxiliar o número 2, sinalizando ali a substituição. A jogadora aqui do Curitiba saindo. A substituição já realizada. O Amadense sai tocando. Curitiba tá tranquilo com o resultado, mas não pode acomodar com 0x0. Quem segura 0x0 pode tomar 1x0. O Amadense tocando bem a bola não conseguiu. A bola foi desarmada, mas ficou de novo pro Amadense. A bola caiu ali no meio campo. Bela disputa, conseguiu. Prevaleceu ali a equipe do Curitiba. Vai tocando ali. A bola caiu aqui na esquerda. Conseguiu driblar, tocou, virou o jogo, caiu lá na direita. A bola sobrou ali pro ataque da defesa do Amadense. Conseguiu afastar e sair no contra-ataque. Vai tocando bola a equipe do Amadense. A bola foi lá pra esquerda. Amadense chegando perigosamente. Olha o drible. Conseguiu driblar. Fabrício com a bola olhou. Dominou, não conseguiu prevalecer. Conseguiu ainda disputar. Faltou pouco pra ele ficar com a bola, mas a bola fica com o Curitiba. Tenta sair jogando. A bola não consegue e fica em lateral pro Amadense. Eu vi ali que entrou o Lucas, número 17 da equipe do Curitiba, tá no campo. Amadense com a bola. Tocando ali pelo meio campo. A equipe do Curitiba consegue aí pressionar a marcação, dá pouco espaço. Quando eles avançam, dificulta pra Amadense. Amadense ali chocando. Chutou de longe e a bola vai pra fora. Chutou um pouco de longe. Tentou aí... Tentou pegar o goleiro desprevenido, mas chutou muito longe. Tiro de meta ali pra equipe do Curitiba, que permanece sem pressa. Tem a vantagem do empate e não tem pressa na reposição. Sai tocando a bola. Já estamos com 41 minutos do primeiro tempo. Amadense 0, Curitiba 0. Estamos direto do estádio governador Augusto Franco, na cidade de Instância. Curitiba vai chegando no ataque. A bola foi forte e vai ficar pro Amadense como lateral. É o último jogo da primeira fase do Sergipano, Série A2, 2022. Amadense e Curitiba. O Amadense precisa ganhar pra conseguir seguir no campeonato. O Curitiba abasta o empate e já está classificado pra segunda fase. Temos um outro jogo no grupo. O jogo é entre Aracaju e Rosário. O Rosário já classificado. O Aracaju precisando de uma sonora goleada pra sonhar ainda com a classificação, desde que o Amadense não ganhe. Desde que o Curitiba não ganhe, perdão. O equipe do Amadense está aí tocando a bola lá pela esquerda. Primeiro tempo com poucas emoções, alguns lances, mas sem chances claras de gol. Agora o Curitiba vem avançando. Disputa ali do goleiro com o atacante. Conseguiu afastar o Reino Dia lateral pra equipe do Curitiba. Era o Manu que estava na bola ali na equipe do Curitiba, tentando ali avançar no ataque. Vai chover bola na área do Amadense lateral. Agora é escanteio. A bola subiu, não. Foi ali pela zona morta. O equipe do Curitiba conseguiu achar um espaço. Chegou ali de fundo. Cruzamento. Afasta a zaga do Amadense. O equipe do Curitiba pede pênalti. Pediu o pênalti ali à equipe do Curitiba. Não tem vara. O vale que o juiz marca. Amadense sai tocando. Sai com o lateral. Tenta acelerar um pouco o jogo. Sai tocando ali a equipe do Amadense. A bola está no meio campo. Chega lá no lado esquerdo do campo. Olhou pra área. Vai tentar o cruzamento. Foi pelo chão. Não conseguiu. Bola desarmada. Bola cai aqui pro equipe do Curitiba. Vamos ver se vai tentar o contra-ataque. Não. Tem uma linha grande de ataque e de defesa do Amadense. Mas a bola foi pelo alto. Pelo alto tentou furar a linha. Não consegue. Fica com a bola. O goleiro rei Nidi. Tentou sair com a mão. A bola quase ficou com o Curitiba. Mas caiu aqui na direita. Chegada forte. Lé falta. E pode sair cartão aí. Se o juiz quiser. Não quis. Vai ficar só na conversa. Já movimentou a bola. É o 3 ali. O Amadense entrou no ponto de jogo. É o Matheus. O Amadense tenta sair jogando. Bola na linha intermediária. Caiu no ataque. De frente pro gol. Tira a saca do Curitiba. A bola quase sobra pra tentar o arremate. Bola disputada pelo alto ali. Pererecou. Subiu. Caiu. Juiz marcando ali algum lance faltoso ou impedimento. O lance marcou falta ali do ataque do Amadense. Momentos finais do primeiro tempo. Chegando aí aos 44 minutos. Talvez teremos aí uns 3 minutos de acréscimo. Por conta da pausa para a hidratação dos jogadores. Por enquanto, o Curitiba vai passando. O Amadense ficando pelo caminho. Teremos 45 minutos decisivos aí pela frente. Quem sabe agora o último lance de ataque do Amadense não. Olha, foi desarmado ali. Campo aberto pro contra-ataque. Puxou a bola lá pela zona morte da esquerda. Conseguiu o breque. Carrinho ali na bola. Às vezes mandou seguir. Tá valendo tudo. Então, mas a bola sobra pro Curitiba. Tenta sair jogando. Tenta aí um contra-ataque. E o Amadense tá com uma linha de 4 ali na zaga. Não tá deixando muito espaço. Sabe que não pode tomar gol nesse jogo. Momentos finais do primeiro tempo. Agradecendo a todos que estão acompanhando a nossa transmissão. Deixe o seu joinha. Clique pra se inscrever no canal. Teremos aí 45 minutos decisivos aí para as duas equipes na segunda etapa. Fute pra frente. A bola subiu. Caiu. Ficou ainda na intermediária do Amadense. Tenta sair jogando. Bola perdida. Curitiba com a bola perigosamente ali perdida na defesa da Amadense. Olhou pra dentro da área. Tentou. Driblou. Olhou. Tentou lançar ali na ponta direita. Não conseguiu. A bola sobrou pra Amadense. Tira tudo a medida que deu. Mas chutou fraco. A bola ainda caiu com o Curitiba. Dividida forte ali. Ficou. E marcou falta para a equipe da Amadense. Amadense sai tocando. Perigoso. Sai tocando ali. Mas. Até agora não consegui. Não foi ainda. Não foi ainda desarmado ali nesse toque de bola. Bola cai aqui pela direita. Acho que vai marcar impedimento. Não. Tá valendo tudo aí. O Hilton tá com a bola lá na ponta direita. Falta marcada. Olha o lance aí que esperava o Amadense. Vai agora chover bola na área do Curitiba. Tem o Camisa 9. Fabrício que é altão. Pode pintar a bola pra ele. Pode ser o último lance desse primeiro tempo aqui no estádio governador Augusto Franco. Vai com o pé trocado ali o jogo atleta da Amadense. Bola perigosa ali. Pode ir pra cima do goleiro. Na zona da confusão. O sol pode atrapalhar um pouco ali o goleirão na hora de sair pra dividir a bola. Apitou o árbitro. Vai chover bola na área do Curitiba. Bola subiu, desceu. De cabeça pra fora. A zaga que afastou ali daqui do Curitiba. Bola ficou meio lenta ali, mas conseguiu afastar bem ali a zaga do Curitiba. No escanteio agora. Escanteio efetivamente. Vai chover bola na área do Curitiba. Vamos ver se a bola chega ali na zona da confusão. Bola subiu. Desceu. Dividiu ali o goleiro no alto. A bola sobrou. Chutou, chutou. E confusão na área do Curitiba. Agora é o contra-ataque. Curitiba ali sai tocando a bola. Luiz aí já olhou pro relógio. Vai apontar o fim do primeiro tempo. Que é jogo, árbitro. Agora marca o salto ali pra Itáquio do Amadense. Sai tocando o rabo. Tenta isso aí. A bola sopra o ataque. A bola perigosa. Só um. A zaga ela ali pra o Curitiba. Também sai tocando bola. Agora sim. Fim de primeiro tempo. Amadense zero. Curitiba zero. Resultado que por hora favorece ao Curitiba. Agora aquela ausa pra gente fazer mais uma pipoca e preparar refrigerante pro segundo tempo. Não sai daí. Logo voltamos. Vamos. Obrigado. 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 é o nosso esporte Muito boa tarde amigos do canal Domus Esportes, novamente boa tarde, nós estamos aqui voltando para a continuidade aí da transmissão do jogo seis, do sexto jogo aí das equipes, sexta rodada do Sergipano Série A dois, dois mil e vinte e dois jogo decisivo estamos aqui voltando para o segundo tempo na cidade de Estância estádio governador Augusto Franco na cidade de Estância já preparou sua pipoca, já preparou seu refrigerante, seu suco agora é hora da decisão quarenta e cinco minutos onde nós vamos aí saber quem vai ser o segundo classificado aí do grupo E do Sergipano Série A dois dois mil e vinte e dois, Coritiba ou Amadense autoriza o árbitro bola rolando no estádio Francão vamos para as emoções finais aí do do Sergipano Série A dois nessa primeira fase é o último jogo aí da primeira fase temos um outro jogo do grupo Aracaju e Rosário né então esses são os últimos jogos aí do campeonato então Amadense é quarenta e cinco minutos para decidir a vida para conseguir um gol que seja para conseguir vencer o jogo e se classificar Coritiba um empate já basta um empate já garante o Coritiba aí na classe na na segunda fase do campeonato é aqueles dois pontinhos lá contra o do jogo contra o Aracaju está fazendo falta para o Amadense mas a torcida do Amadense não desiste continua acreditando aí no time quarenta e cinco minutos decisivos quarenta e cinco minutos decisivos também para o Coritiba ninguém quer ficar de fora aí do cereja do bolo do campeonato que é as fases decisivas bola já está rolando é tudo ou nada agora estádio Gustavo Franco na cidade de Estância lindo uma linda tarde de sol o sol vai se pondo ali na na vai se pondo criando aí esse efeito bacana sombra né no estádio raiz é outra coisa gente não tem não tem coisa melhor que o futebol no estádio raiz Coritiba já movimentando a bola lateral aqui pelo lado direito vamos ver se eles vão continuar atacando lá pela esquerda né que é o jogo predominantemente é atacando mais pela esquerda o Amadense consegue recuperar a bola olha o camisa nove onde está no meio campo aí vai ficar difícil gente bota o sinove para dentro da área gente bota a bola para ele para ele chutar no gol Coritiba ali tentando ali sair no contra-ataque mas foi falta acho que vai pintar um cartãozinho ali falta um pouquinho mais forte caberia um cartão amarelo ali ficou ali o jogador do Coritiba ali fora do campo ali precisando de um apoio médico o Amadense jogando de camisa calção e meião verdes o Coritiba o Itabaiana Coritiba jogando de laranja camisa calção meião laranja a Holanda o time do Itabaiana Coritiba tem a vantagem do empate a equipe do Coritiba é um jogo eliminatório praticamente o Coritiba ganhando já está classificado se empatar está classificado o Amadense precisa ganhar de qualquer jeito o Coritiba vai tocando bola lá pela esquerda lançamento para dentro da área bola perigosa fica com ela o goleiro do Amadense sai tocando bola olha para um lado olha para o outro decidiu pelo chute chutou para frente bola voou pingou caiu no ataque disputa pelo alto fica ali a bola a bola ali vai ficar o Juiz Marcou Falta já movimentada pela Amadense agora Amadense o inimigo relógio o relógio é o inimigo do Amadense precisa avançar acelerar o jogo consegue um bom lance lá pela direita bola foi disputada lançamento para dentro da área dominou dentro da área chutou para fora primeira chegada do segundo tempo Amadense já dando ar que vai tentar fazer alguma coisa a mais nesse segundo tempo ficou no chão o jogador do Amadense uma disputa de bola entre ele e o zagueiro chutou para fora mas bola já já movimentada pela equipe do Curitiba foi uma divisão uma dividida forte do Fabrício Nove com a zaga do Curitiba forçou ali o atacante o ataque ali do Curitiba a bola saiu do Amadense a bola saiu ficou como lateral Amadense está chegando mais forte agora ficou no chão aí o jogador do Curitiba é agora todo lance agora vai ser uma parada uma parada médica Amadense vai chegar mais forte agora Amadense vai chegar mais forte a tendência de ter um jogo mais pegado agora Curitiba ali desarmou bola vai ficar lateral para o Amadense tendência que chove a bola na área do Curitiba não lançou curtinho ali já tocou bola ali na zona morta dividida subiu desceu pingou para fora ficou para a equipe do Curitiba ficou aí para a equipe do Curitiba vai movimentar a bola como tiro de meta já movimentou rápido ali sai tocando a equipe do Amadense está toda na frente perigoso aí o contra-ataque a bola caiu ali para a equipe do Amadense já desarmado movimentou bem a bola chegou de frente para o gol chutou e o gol olha o gol olha o gol do Amadense foi ele da Pisa 9 e Fabrício a bola foi recuperada ali na intermediária de frente para o gol chutou no que saber e é gol golaço Fabrício faz o gol que vai salvando o Amadense no campeonato Amadense 1 Coritiba 0 tá lá Fabrício é gol é seu agora tudo muda meus amigas meus amigos agora é Amadense classificado e Coritiba precisa correr agora já movimentou a bola ali com pressa agora a situação mudou totalmente amigos e amigos Amadense sai na frente forçou um pouquinho no começo do segundo tempo tava previsto o Amadense precisava de um gol precisava fazer alguma coisa conseguiu seu gol agora tudo muda Coritiba lançamento lançou a bola pra dentro da área agora o Amadense é que vai ficar aí tá com a vantagem do Amadense agora o Coritiba precisa de um gol pra se classificar agora as coisas mudaram meus amigos agora a tendência agora a pressa que não tinha agora vai ter o Coritiba a zaga do Amadense vai ter que trabalhar agora porque agora o Coritiba vai com tudo pra frente vai tentar de qualquer forma esse empate 1 a 0 Amadense belo gol de fora da área chutou nenhum goleiro pegava aquela bola belo lance belo gol da equipe do Amadense conseguiu aí o gol estava esperando estava sonhando agora vai ter que tentar ou ampliar esse resultado pra não sofrer ou sofrer até o final o Coritiba vai com tudo pra frente vai chover bola pra equipe do Amadense a bola subiu desceu foi direto pra fora equipe do Coritiba agora que não estava com pressa agora vai sentir agora o peso do relógio contra agora que não tem pressa a equipe do Amadense só tomar cuidado porque o juiz vai dar aquele cartãozinho pra cera Amadense Amadense na frente Amadense ganhando bola subiu desceu disputa lá pela direita disputa que pareceu falta mas não foi só lateral marcado pra equipe do Amadense agora o Amadense não tem pressa mas segurar um a zero é perigoso quem segura um a zero toma a bola nas costas não pode se acomodar com a zero todo mundo sabe que o futebol é isso aí futebol é surpresa movimentou a bola ali equipou Amadense na lateral disputado ali na zona morta olhou pra dentro da área a bola subiu desceu foi pra fora bola foi pousada direto pra fora tiro de pinta pra equipe do Coritiba apoio na transmissão Geminis consultoria e marketing internacional de futebol a Geminis vai construir o caminho pra realização do seu sonho entre em contato pelo e-mail geminis.amif arroba hotmail.com geminis.amif arroba hotmail.com chegando já aos nove minutos do segundo tempo o tempo passa rápido agora o relógio é inimigo do Coritiba Amadense 1 Coritiba 0 não deixe de se inscrever no canal amigas e amigos se inscrevam no canal clique no joinha vamos aumentar essa esse número de pessoas acompanhando a transmissão e aumentar as recomendações do canal no youtube tenha seu evento transmitido ou produzido pela Domus conheça mais pelo instagram arroba domus ponto se arroba domus ponto se jogador do Amadense ali no chão precisando aí respirando um pouco ali equipe do Amadense agora não tem pressa vamos ver como vai ser agora a resposta da equipe do Coritiba precisando fazer um gol precisando do gol para poder avançar bola foi lançada ali no ataque falta marcada falta ali do ataque do Amadense disputa de bola era o Fabrício ali e o set era o Elimar disputando a bola já mais pressa lançou para frente a bola subiu desceu caiu lá na entrada da área afastado ali pela equipe do Amadense agora o Coritiba precisa ir acelerar o passo né porque se não deixar para o final vai ficar difícil já metade final do jogo já a perna pesa tudo fica mais difícil subiu desceu perigo perigo na área do Amadense mas ficou aí ficou aí marcado o impedimento a falta ali para a equipe do Amadense o Amadense não tem tanta pressa está ganhando de 1x0 está se classificando com esse resultado vai ser aí o décimo e último time classificado no campeonato nessa primeira fase do Sergipano Série A2 bola subiu caiu lá na intermediária bola dividida ali na defesa o jogo está ficando mais pegado mais truncado o equipe do Coritiba sabe aí que a cera agora do equipe do Amadense irrita ali os jogadores do Coritiba é normal isso faz parte cabe ao juiz falar com os jogadores para amenizar um pouco essa a cera mas é normal isso aí é do futebol bola vai chover na área do Amadense falta marcada ali na intermediária jogador jogador do Amadense ficou ali na disputa ali na lateral no canto esquerdo ficou no chão vai ser atendimento vai precisar de atendimento médico agora aquela serinha né favorece a equipe do Amadense bola foi lançada dentro da área afastado ali pela zaga da equipe do Amadense na disputa um carrinho ali do numeral 16 né do 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 Coritiba né o número 16 é o Adrian Silva entrou durante o jogo né o jogador do Amadense ficou no campo no chão vamos repetir aqui vamos repassar aqui os resultados aí dos jogos da sexta rodada pelo grupo A Guarani 2 Força Jovem 1 Dorense 3 Canendé 1 esses jogos foram aí na foram jogos de ontem pelo grupo B Santa Cruz 2 Socorrense 3 Esporte 0 barra 3 né esse jogo Esporte barra foi WO né não teve jogo problemas aí com o time do Socorro Esporte Clube os jogos também foram ontem no grupo C teve Riachão 5 América 0 Boquinhense 3 Independente 1 esses jogos foram na sexta-feira grupo D teve 7 de junho 4 Botafogo 3 dia 1 dia 1 de setembro Olímpico 3 Estanciano 2 esse jogo Olímpico Estanciano foi ontem dia 3 hoje os jogos Amadense Curitiba Aracaju e Rosário Rosário já classificado última vaga saindo desse jogo Amadense no ataque lá pela esquerda belo drible conseguiu abrir o espaço bola chutada pra dentro da área subiu desceu de frente pro gol olha o gol do Amadense defendeu o goleiro Leo tirou a bola do pé do atacante do Amadense era o segundo gol que o goleiro Leo salvou Curitiba sai no contra-ataque espaço aberto ali pro contra-ataque lá pela esquerda conseguiu afastar ali a zaga do Amadense lateral bola pro Curitiba Curitiba agora tem pressa já são 15 minutos chegando do segundo tempo Curitiba com a bola triangulação lá pelo lado de esquerdo o juiz marcou falta marcou a falta ali pra equipe do Curitiba falta perigosíssima ali pra equipe do Curitiba bola lá pela esquerda a princípio pode tentar o chute direto ou tentar o cruzamento perigosa bola perigosa ali pra equipe do Curitiba momento de tensão no estádio no estádio Augusto Franco Francão em instância Curitiba agora com chance de chegar no empate a barreira está ali em cima ali na entrada da grande área seis jogadores ali do Curitiba dentro da área esperando ali um cruzamento ou rebote a barreira dá aquela antadinha básica são cinco jogadores do Amadense na barreira autorizou o árbitro correu bateu cruzamento a bola pingou a frente do goleiro e foi pra fora perigosíssima cobrança faltou ali um carrinho pra empurrar essa bola pra dentro do gol bola foi bem batida chegou pingou na frente do goleiro mas do goleiro renedi mas ninguém completou é tiro de meta pra equipe do Amadense agora o Amadense não tem pressa agora o Amadense agora vai tocar a bola tentar tocar a bola cozinhar esse relógio perigosamente ali essa bola saindo tocando a bola está girando na área resolveu chutar pra frente afastar o perigo a bola subiu caiu no ataque a bola vai cair no ataque do Amadense pode aparecer alguma chance belo drible conseguiu abrir espaço de frente pra área ali agora rodou a bola de frente pro gol chutou bola dividida a bola sobrou ainda pro ataque da equipe do Amadense o jogador ficou no chão lá pela direita cruzamento pra área pra fora escanteio escanteio pra Amadense indicou um desvio ali da zaga vai chover bola na área do Curitiba se o Amadense fizer 2x0 vai ficar bem difícil aí pra equipe do Curitiba não é impossível mas vai ficar bem mais difícil já vai lá já avisa que chega de cera meus amigos minhas amigas batendo de frente pro gol afasta do jeito que deu a equipe do Curitiba voltou Amadense agora o Curitiba vem no ataque aqui pela direita pela sombra pelo espaço da sombra aqui do estádio francão tentou ali sair jogando a zaga do Amadense tá firme não tá querendo saber de brincadeira mantém bola pra lateral pode ser que chova a bola na área do Amadense lateral hoje em dia vira o escanteio ali uma reclamação ali a equipe do Amadense avisando ali a comissão técnica pra não avançar ali da linha de marcação do banco de reserva a equipe do Amadense tenta sair jogando o Curitiba já dividido abriu bola no meio campo dobrou de frente pro gol tinha um banco ali jogador de Curitiba a juiz muda a equipe do Amadense são dois contra um são dois contra um dividida conseguiu escapar mas a bola foi dividida foi jogada pra fora perdeu contra ataque limpo a equipe do Amadense era dois contra um se tocasse rápido poderia melhorar essa chance foi dividido com o zagueiro perdeu a bola perdeu a oportunidade não foi nada foi bola dividida não foi nada ali reclamação sem necessidade da equipe do do Curitiba ficou jogador do Amadense no campo ali a equipe do Curitiba reclama agora da cera agradecendo aos amigos e amigas aqui acompanhando a live no youtube e agradecendo o apoio apoio arroz cp que bom que é uma linha para todos os gostos conheça toda a linha arroz cp no site arroz cp ponto com ponto br arroz cp ponto com ponto br equipe médica ali ajudando o atleta do do Amadense precisa de um de um de um um reboque ali pra poder ser atendido fora de campo uma queios aí do estádio francão entrando pra trabalhar hoje Amadense um Curitiba zero gol marcado pelo Fabrício camisa nove do Amadense um belo chute de do meio da da intermediária quase conseguiu pegar o goleiro desprevenido conseguiu abrir o placar o goleiro importante aí do campeonato do Amadense no campeonato só lembrando que essas equipes já se ajudaram a se enfrentarem outras onze vezes gente são três vitórias do Amadense quatro empates e quatro vitórias do Itabaiana Curitiba são vinte e sete gols marcados pelo Amadense vinte e sete hoje né vinte e sete sete marcado aí pelo Amadense dezoito gols aí do Curitiba Luiz manda manda o jogo prosseguir jogo bola rolando sai tocando bola lá na defesa equipe do Curitiba o relógio o relógio agora o relógio agora é o inimigo aí do Curitiba precisa de um gol precisa do empate pra tentar tentar pra poder prosseguir no campeonato bola dividida ali Amadense com a bola lançamento pro ataque caiu sozinho ali no ataque mas tava impedido segura a bola ali mas o dá uma segurada faz uma cera pode tomar um cartão amarelo aí por se retardar o início do o início do o início do jogo a princípio tomou mesmo Curitiba já lançamento já tentando sair com o ataque desarmado pelo Curitiba pelo Amadense caiu na frente chegou de frente pro gol olhou conseguiu jogar essa não ela só tocar pro meio que o o o o o Curitiba já tá saindo no contra-ataque bola caiu lá na esquerda o Amadense deixando espaço aí pro contra-ataque do Curitiba chegamos aos 22 minutos quase do segundo tempo o tempo passa rápido Curitiba aí tocando bola já correu o risco de tomar o segundo gol já por duas oportunidades do contra-ataque do Amadense bola passa errado cerrado bizonhamente ali no meio campo sobrou de frente pro gol tentou ali a jogada caiu na área reclamou não deu nada juiz não marcou nada bola segue o jogo segue o jogo a bola vai cair aqui pela direita da equipe do Curitiba mas no lateral pelo ataque sozinho ali o atleta do Amadense conseguiu recuperar essa bola tentou ali o cruzamento não conseguiu se a bola chegou de frente pro gol mas foi desarmado ali pela equipe do Curitiba belo lance quase que o Amadense consegue chegar nesse gol Curitiba tentando ali tentando amar a jogada bola vai lá pela esquerda Amadense força ali força a marcação a bola pingou sobrou de frente pro gol chutou pra fora chutou muito mal nem foi chocada subiu e desceu e ainda ficou em jogo ali uma entrada forte foi na jornada o atleta do Curitiba foi pra fora do campo tava ali o Amadense contra-ataque sozinho conseguiu levar vantagem e o gente tocou tocou pra fora perdeu mais um contra-ataque tentou jogar ali tentou passar a bola fazer assistência não conseguiu na volta a bola fica com o goleiro Léo que sai jogando o juiz para o jogo mais um contra-ataque pedido o Edimac chegou de frente pro gol e tentou mas o goleiro defendeu peço desculpas aí a defesa chutou pro gol mas o Léo fez uma defesaça salvando a equipe do Curitiba na sequência o cruzamento ficou com o Léo de novo até o goleiro do Curitiba salvou o Curitiba de tomar o segundo gol contra-ataque agora está formado está montado para a equipe do Amadense chegando aos 25 24 minutos no segundo tempo o Amadense vai mantendo a vantagem teve três contra-ataques para poder ampliar não ampliou agora vai chegar naquele momento momento de desespero momento de desespero que o Curitiba vai vir todo para centro o Curitiba vai vir todo para frente só o gol salvo o Curitiba Amadense sai jogando ali como lateral chuta para frente a bola cai aqui pelo ataque tem mais espaço aqui o Amadense para o contra-ataque para a frente olha o Fabrício com ela chutou defendeu o Léo chute para o gol o Léo ficou com a bola sai jogando a equipe do Curitiba tem a bola desarmada são três contra dois olha de novo a equipe do Amadense com a chance de ampliar para a cara olhou chutou perdeu o tempo perdeu o tempo a bola ainda voltou olha o Wilson com a bola chutou defendeu o Léo belo chute e bela defesa do goleiro do Curitiba o Curitiba tenta sair jogando mas a equipe do Amadense consegue aí desarmar é o terceiro quarto contra-ataque que o Amadense perde perde a chance de ampliar o jogo o Curitiba tentando agora forçar a saída rápida também está encontrando dificuldades aí no ataque o Curitiba vai ter que buscar alguma coisa criar alguma coisa para tentar chegar perto do goleiro do Amadense que até agora não fez uma uma defesa difícil como o Léo fez até agora Curitiba precisa de um gol sai tocando bola ali a equipe do Curitiba a bola cai com o goleiro vai chutar para frente tem que tomar cuidado chutou a bola pingou caiu aqui com o Curitiba pela direita saiu bem aí o goleiro tem a bola o Curitiba uma respirada está pensando pensando aí como vai conseguir espaço para chegar nessa meta adversária lá pela esquerda é o ataque é o ataque do Curitiba mas a bola vai para fora como lateral para o Amadense são 27 minutos chegando aí do segundo tempo lateral bola foi marcado ali parece que foi falta para a equipe do Curitiba não falta para o Amadense lateral para o Amadense Amadense sai lançamento da frente com o ataque do ataque do Amadense está tendo espaço aí para o contra-ataque não aproveitou até agora saiu aqui pela esquerda conseguiu o belo drible já chegou de frente para a área conseguiu de estar na equipe do Curitiba bola sobra ainda para o Amadense o André camisa 3 ali na bola o Fabrício tocando armando um ataque frente para o gol tentou o ataque a bola afastada do jeito que deu a equipe do Curitiba o Curitiba agora precisa encontrar forças para conseguir reagir nesse segundo tempo nesse segundo tempo o Amadense está mais com a bola está mais perigoso o Amadense o Curitiba que estava bem no primeiro tempo agora caiu o jogo ficou ficando para o Amadense no momento o Curitiba tocando bem a bola mas ainda não conseguiu chegar no ataque a bola poupa agora perdida pelo ataque do Curitiba arbitragem marcando lateral 28 minutos chegando aqui no segundo tempo Amadense 1 Curitiba 0 OR Contabilidade Contabilidade jurídica toda assessoria contábil você encontra com a OR Contabilidade entre em contato pelo Instagram arroba contábil ponto OR arroba contato ponto OR não teremos pelo visto a parada para tomar uma aguinha no segundo tempo o relógio segue o jogo segue momentos finais chegando aí no momento final decisivo do jogo Curitiba tentando aí a gente chegar no ataque tentando alguma coisa tentando algum momento movimento de ataque a bola está lá na zona morta recuperada pela Amadense chuta para frente bola caindo para mais um contra-ataque do Amadense bola pelo alto disputa ficar difícil bola caiu de novo para o Amadense tentou avançar e o ataque não conseguiu a bola foi afastada pela equipe Curitiba o Amadense vai ver o Amadense no ataque de frente para a área conseguiu olhar já conseguiu ter tempo para pensar o Amadense tentou ali sair jogando teve um um lance de frente para o gol foi desarmado pela equipe do Curitiba juiz marcou falta marcou falta para a equipe uma disputa um pouco mais ríspida jogadores ali tentando retardar a equipe do Amadense a posse de bola vem o Amadense de novo desarmada a bola pela equipe do Curitiba sai jogando pelo meio campo bola vai ficar fácil para o goleiro reino de são 30 minutos do segundo tempo agora são os momentos finais momentos decisivos um gol aqui pode definir a partida a equipe do Amadense está no ataque a bola tem lançamento a bola tentou tirar ali a equipe do Curitiba a bola subiu desceu ficou aqui para a equipe do Amadense na linha de fundo vai ficar como escanteio agora todo minuto ele é importante ele é imprescindível para a equipe do Amadense não tem pressa a equipe do Amadense com 1 a 0 está classificando-se para a segunda fase do campeonato juiz já deu uma segunda chamada para evitar a cera bola vai chover na área do Curitiba são 32 minutos subiu desceu afastado ali pela zaga do Curitiba tentou ia sair para o lateral conseguiu afastar de frente para o gol de cabeça para fora a chegada ali a zaga do Curitiba não deu tanta bola mas a princípio estava marcando impedimento também a arbitragem marcou impedimento a arbitragem então Curitiba vai sair jogando ali pela defesa recuperação da equipe do Amadense de frente para o gol bola dividida pelo meio sobrou aqui de frente para o gol tocando bem a bola abriu aqui pela direita olhou para a área vai lançar a bola na área bola subiu desceu dividida com o goleiro e o gol gol do Amadense a bola sem muito que parecia que não ia dar em nada foi dividida por contra do zagueirão do Curitiba por contra do zagueirão do Curitiba agora ficou difícil a bola parecia fácil mas com o toque do zagueiro do Curitiba a bola foi para o fundo do gol é gol do Amadense Amadense 2 Curitiba 0 a bola foi cruzada ali pelo Davi número 4 zagueirão tentou tirar não conseguiu bola para o fundo do gol agora ficou difícil para a equipe do Curitiba a bola despretenciosa parecia que ia ficar fácil para o goleiro mas ali faltou aquela comunicação o gol vai ficar com o gol contra penso eu com o gol contra a bola foi cruzada pelo Davi número 4 2 a 0 Amadense gol aos 31 do segundo tempo agora vai ficar difícil olha sozinha Amadense de frente para o gol o goleiro saiu afastou para fora para fora do gol sozinho não pode perder um gol assim tirou o goleiro fez o mais difícil e chutou para fora é mais um gol perdido era o número 7 era o Elimar de novo que perdeu esse gol perdeu o segundo já agora o Amadense está com tudo encaminhado para essa classificação Curitiba agora precisa daquele milagre de dois gols em 10 minutos para tentar para chegar na segunda fase estava indo bem o Curitiba no jogo mas esse gol no começo do segundo tempo desarticulou a equipe do Curitiba que toma Amadense de frente para o gol mais uma chance olhou afastado afastou de bola a bola conseguiu afastar a equipe a zaga do Curitiba impressionante esse segundo tempo amigas e amigos o Amadense que estava jogando segurando o ímpeto do Curitiba no primeiro tempo voltou com tudo decidiu a parada o André que estava de frente para o gol chutou mas a zaga conseguiu afastar escanteio para a equipe do Amadense 35 minutos já do segundo tempo vai falar pela terceira vez que não pode fazer cera agora nós vamos vai chover bola para a equipe na área do Curitiba bola subiu desceu de cabeça afastou a zaga do Curitiba de novo bola foi despedida ali sobrou ali de como lateral de novo ali para a equipe do Amadense não de meta para a equipe do Curitiba agora é respirar fundo e tentar de alguma forma de alguma forma tentar aí marcar conseguir o seu seu golzinho aí no jogo Curitiba é um só o empate agora salva o Curitiba da eliminação do campeonato bola disputada ali na zaga lá atrás na zona morta do Curitiba com dificuldades para sair jogando Curitiba tentando aí tentando sair jogando tentou ali um ataque um ataque a equipe do Curitiba não conseguiu a bola já já avançou ali para a equipe do Amadense tentou lançamento não conseguiu a bola vai pererecando ali no meio campo Amadense dominando a bola vai ficando mais com a bola agora a equipe do Amadense agora o Curitiba precisa aí de alguma forma tentar em busca desse placar o Rola foi perigosamente ali recuada para o goleiro conseguiu afastar ali a equipe do Curitiba olha o Curitiba no ataque lá pela esquerda conseguiu chegar na linha de fundo olhou pensou sobrou aqui na entrada da área conseguiu afastar ali a zaga do Amadense a bola voltou de novo de frente de frente para a área tentou ali um lançamento não conseguiu foi desarmado desarmado ali o contra-ataque para o Amadense é para decidir o jogo três contra dois três contra três agora quatro contra três olha o Amadense chegou na lateral da área olhou lançou perdeu mais uma chance aqui do Amadense não conseguiu avançar essa bola a bola rolou chegou aqui de frente para a área chutou para a frente chutou para fora belo chute mas para fora a bola vai para a linha de fundo a equipe do Curitiba tem aí a posse de bola no tiro de meta pedimos desculpas por algum problema na transmissão dependemos da estrutura internet às vezes pode acontecer alguma falha durante a transmissão pedimos desculpas estamos trabalhando para melhorar Curitiba tentando armar alguma jogada são os momentos finais aí do jogo últimos minutos aí do jogo o jogo que a princípio no primeiro tempo estava indo bem até para o Curitiba conseguir esse ou a vitória ou o empate virou totalmente nesse segundo tempo a Madense conseguiu um gol e o segundo gol gol contra acabou atrapalhando aí os planos do Curitiba a Madense aí afastando afastando aí o perigo de lateral agora a tendência é o Curitiba ir para o abafa tentando tentando ali jogar armar jogada ali pelo ataque olha o Curitiba bola perigosa girou ali na frente da área a bola foi lá para a esquerda desarmada pela defesa aí da equipe do Amadense agora o contra-ataque não está em condições a bola a zaga prevaleceu Curitiba sai jogando sai tocando a bola desarmou a equipe do Amadense agora perigoso para a equipe do Curitiba bola cai aqui para a esquerda caiu de frente para o gol olhou o goleiro chutou para fora mais uma conclusão para fora de frente para o gol teve tempo de olhar teve tempo de mirar mas chutou chutou para fora chegando aos 40 minutos do segundo tempo agradecendo aí todos que estão aí participando da nossa transmissão não deixe de se inscrever se inscreva no canal clique no joinha é importante para o canal crescer cada vez mais o Amadense vai no ataque lá pela direita foi assim que nasceu o segundo gol uma bola despretenciosa foi para foi para dentro da área acabou encontrando ali o zagueiro que deixou botou para dentro do gol bola girou caiu no goleiro que chuta para frente bola dividida ali uma dividida mais forte sobrou um braço ali perigoso aí tomara que não caia na onda da confusão ficou no chão a atleta da Amadense vai precisar aí de um apoio médico chegando aos 41 minutos desse segundo tempo agradecendo aos apoiadores do canal a Gêminis assessoria e marketing internacional de futebol a Gêminis vai construir o caminho para a realização do seu sonho entre em contato Gêminis pontuamife arroba hotmail.com Amadense com a bola Amadense trocando passe agora o 2x0 é o resultado maravilhoso para a equipe do Amadense vai se classificando para a segunda fase da competição sorteio previsto para amanhã vai decidir aí os dois grupos de cinco times cada que o Amadense tocando bola no ataque a zaga do Curitiba sentiu o baque não consegue mais dar tanta pressão tanta dificuldade para o Amadense tocar a bola ali no ataque tentou o lançamento ali no comando do ataque o Amadense não consegue a bola afastada ali para a equipe do Curitiba então os instantes finais aí da equipe do Curitiba tentou tentou o lançamento não conseguiu a bola ainda pinga sobrou ali de frente para o gol é dois sozinho ele e o goleiro afastou o goleirão goleirão Léo ali conseguiu prevalecer ficou ali ficou ali com a bola a equipe do Curitiba do Curitiba tentando aí um ataque lá pela esquerda a esquerda é onde o Curitiba mais ataca é por isso o Amadense botou mais marcação ali daquele lado lançamento para dentro da área disputa pelo alto ficou para o goleiro ficou para o goleiro o Reine Di sem chances aí para o Curitiba o ataque do Curitiba sentindo dificuldades para criar lances de perigo falta um camisa 9 falta um cara um cara que fica ali no meio da zaga para dificultar as ações o ataque do Curitiba vai bem até chegar na área quando chega na área dificulta bastante o Amadense segue ali tocando bola fazendo o tempo passar minutos finais aqui na cidade de instância Amadense 2 Curitiba 0 Amadense tocando bem a bola fazendo o tempo passar desarmado pela Curitiba tenta o contra-ataque já desarmado novamente pela equipe do Amadense a bola sobrou aqui vai vir pela ponta de ponta esquerda não correu demais ficou aí ficou como tiro de meta para a equipe do Curitiba Arroz CP que bom que é aventure-se na cozinha com Arroz CP conheça mais pelo site arrozcp.com.br Curitiba com dificuldades para sair jogando Amadense entregou a bola ali para a equipe do Curitiba tenta o contra-ataque que são os minutos finais aí do segundo tempo sobrou bola ali na intermediária que tenta sair jogando também com dificuldade a bola foi lançada para o ataque da equipe do Curitiba rechaçada pela zaga do Amadense que conseguiu afastar a bola ainda ficou em disputa ficou em disputa ali na intermediária do ataque do ataque do Curitiba mas a zaga conseguiu conseguiu afastar lateral bola para a equipe do Curitiba a bola sobrou dentro da área ficou com o goleiro René Di é a última volta a última volta dos ponteiros no tempo regulamentar depois dessa depois disso estaremos por conta aí do árbitro Diego Santos né a arbitragem do jogo a arbitragem tranquila sem lances muito tênicos conseguiu controlar bem o jogo ainda bem que os jogadores também mantiveram aí a o bom jogo o jogo limpo pelo visto vai ficar desse jeito mesmo meus amigas e meus amigos Amadense classificado para a segunda fase terá aí mais quatro jogos mantém o sonho do acesso ainda ainda vivo Curitiba se despedindo hoje do campeonato Sergipano Série 2 2022 Itabaio na Curitiba Futebol Clube tentando aí sair tentando sair pelo ataque que o Curitiba não conseguiu armar essa jogada o Curitiba sentiu dificuldades aí dificuldades aí para armar essa jogada no ataque olha o Amadense agora esse momento final do jogo o Curitiba já está todo desestruturado todo avançado teve chance de ampliar esse marcador o Amadense não conseguiu o Amadense tocando bola estamos por conta aí da arbitragem do senhor Diego Santos falta agora vai ficar deu vantagem seguiu o jogo Amadense com a bola de frente para o gol olhou pensou mas não deu certo a bola a zaga do Curitiba conseguiu afastar Curitiba tentando seus últimos suspiros no jogo tentando ali tentando ali fazer alguma coisa nesse final de jogo mas já ficou difícil agora o Amadense está com a bola dividido ali o Renegi saiu com a bola lance sai por tanto lançou para afastar o perigo a bola chegou com um ataque olha o ataque do Amadense olha o Fabrício com a bola sozinho ele e o zagueiro dançou na frente do zagueiro tocou bela troca de passes chutou chutou para fora chutou para fora juiz apitou parece que foi tiro de meta então o goleirão pegou essa aí vamos ver pelo replay momentos finais do jogo Fabrício Fabrício tocou ali tocou ali para o número 7 o Elimar chegou de novo para ele chutou é o Léo o Léo salvou mais uma bela defesa do goleiro Léo abraço Léo hoje você jogou bem mas acabou ficando ficando com a derrota Amadense com a bola chegando aí aos 48 do segundo tempo é aquela bola aquele lance último lance do jogo Amadense vai seguir com o sonho do acesso ao Curitiba o Itabaiana-Curitiba resta pensar aí na próxima temporada bola subiu pelo alto afastada ali pela zaga do Curitiba de frente para o gol lançou bola vai para fora bola para fora vai encerrar vai aquela tradicional chute para frente e acabar o jogo Coritiba tentando aí os seus últimos últimos lances aí no jogo torcida já pede o fim do jogo e apitou apitou abertro fim de jogo na cidade distância deu Amadense Amadense 2 Coritiba 0 com esse resultado Amadense está classificado para a segunda fase do campeonato conseguiu aí a importante vitória a vitória que precisava segue vivo o acesso do Amadense ao Curitiba Itabaiana-Curitiba ponto final no campeonato faltou pouco faltou pouco para conseguir essa classificação aquela derrota essa derrota do Aracaju na semana passada pesou faltou esses três pontinhos faltaram esses três três pontinhos da equipe do Itabaiana-Curitiba para a classificação então é isso meus amigos agradecendo aí a toda a equipe técnica do canal Domus Esportes lá no estádio Augusto Franco o João Luz o Efraim Rocha e o Eduardo Santos a equipe técnica do Domus Esportes lá no na cidade de Estância agradecendo a nossos nossos patrocinadores ao apoio da Gêmenis assessoria e marketing internacional de futebol do Arroz CP OR Contabilidade conheça mais o canal Domus Esportes e a produção do Domus no Instagram arroba domus.fe ficamos por aqui meus amigos e minhas amigas próximas próximas transmissões vocês vão saber a partir aí do nosso YouTube vamos divulgar as transmissões as notificações do nosso canal faremos aí outros vídeos falando sobre o sorteio da segunda fase do campeonato e teremos aí mas os jogos ocorrendo a depender da tabela divulgada pela Federação Sergipana serão quatro rodadas serão quatro rodadas de dois jogos cada de quatro jogos cada 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 time vai fazer quatro jogos serão quatro rodadas quatro jogos por rodada teremos aí muitas emoções depois semifinal e final do campeonato Sergipano Série A2 2022 ficamos por aqui agradecendo a todos pela compreensão pela paciência na live pedimos desculpas alguma dificuldade técnica na transmissão nos vemos na próxima Rogério Pereira agradecendo a todos grande abraço ótima tarde do 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 esporte no do Tchau, tchau. OCP, que bom que é. Tchau, tchau.